Um suspeito de roubar 400 mil reais em joias em Itaúna foi preso pela polícia civil em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi no ano passado, mas conforme falei, não tem crime perfeito. A polícia vai investigar, deixou um rastro e sempre deixam rastros, a polícia vai chegar até os responsáveis. O delegado responsável pelo caso vai trazer mais detalhes para a gente. 400 mil reais em joias. É muito dinheiro. Vamos ouvir. A polícia civil de Minas Gerais, por meio de delegacia de polícia de Itaúna, deflagrou na presente data a operação caça ao tesouro. Ele cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Contagem e uma prisão temporária em desfavor de um homem de 42 anos suspeito de ter cometido um voo na cidade de Itaúna. No dia 15 de outubro de 2023, na oportunidade, ele e mais três indivíduos utilizaram o veículo clonado e roubaram cerca de 400 mil reais em joias, avaliadas em 400 mil reais as joias das vítimas. Durante o cumprimento das buscas, hoje, foram encontrados e apreendidos na casa do suspeito o veículo utilizado pelo grupo criminoso para dar apoio a essas empreitadas criminosas, dinheiro nacional, dinheiro estrangeiro, diversas moedas estrangeiras, joias, acessórios, brincos, anéis, colares, relógios, celular. Então, o indivíduo foi conduzido até a delegacia, onde teve cumprida sua prisão temporária e encaminhada ao sistema prisional. Trata-se de um indivíduo altamente perigoso, porque já possui registros em sua folha de precedentes, por prática de crimes de igual gênero, de igual espécie, prática de roubos e outros crimes contra o patrimônio. Inclusive, ele se encontrava em liberdade condicional. Esse é o problema, né? Olha a quantidade de joias. Eu fico feliz quando a gente traz uma notícia dessa, porque a polícia recuperou praticamente tudo. Olha só a quantidade. Com o suspeito, foram apreendidas muitas joias, 44 relógios de diversas marcas e modelos, R$ 2.409,00, também libras esterlinas, o naira, que é a moeda da Nigéria, e ainda uma moeda também, 240 cuna, que é a extinta moeda da Croácia, pesos uruguaios, pesos argentinos, dólar e cinco celulares. Possivelmente também produto de furto. Essa turma, eles andam, de certa forma, bem, planejam bem. Muitas vezes saem da região metropolitana para cometer crimes no interior. A gente já falou da prisão de quadrilha aqui. Tinha gente de São Paulo cometendo crime aqui em Divinópolis. Tinha gente de São Paulo, inclusive, cometendo crime em Pará de Minas, invadindo apartamento. Eles rondam os lugares primeiro. Sempre tem alguém da cidade que dá fita, como dizem, né? Que é aquele olheiro, que é aquele que passa a informação. Ó, fulano tem grana. Esse aqui guarda em casa. Por isso, você tem que tomar muito cuidado, infelizmente. Foi-se o tempo que nós podíamos ter confiança e colocar qualquer pessoa dentro da nossa casa. Hoje, infelizmente, nós temos que desconfiar de todos.